Ei Wellington, Geração hoje estreando pra valer com duas fortes concorrentes aí. O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Boa tarde em primeiro lugar, né? É como sempre, né? A Geração trabalha muito, mas o trabalho que vamos apresentar aqui já é conhecido, porém rico em musicalidade e harmonia. Espero que a galera aprove, goste e que seja satisfatório o resultado, seja ele primeiro, segundo ou terceiro, é importante participar. É o lema da Geração. Valeu, boa sorte. A cidade de São João, fundada em 5 de dezembro de 1995, presidente Gilson Santos Soares, regentes Saulo Guilherme e Rodrigo Ismael Fico, Dirigentes, diretor-geral Gilcimar Marques, diretor de patrimônio Fábio Costa, diretor musical Pedro Ivo Reis, coreógrafo, cinema em Paris, pó, Wellington José, balizador, Reinaldo da Paixão, Caetano Neto, baliza, Amanda Bonesa, repertório variado, agradecimentos, a Deus acima de todos, a Prefeitura Municipal de Mata de São João pelo apoio, aos nossos alunos que são a essência da nossa banda, e a todos os depósitos que adquiriram a nova geração e que nos incentivam a melhorar cada dia mais. Histórico, campeã baiana dos anos de 1997 e 2001, vice-campeã baiana em 1999, 2000, 2002, 2015 e 2016, campeã em várias praças que participou aos pontos dos seus 21 anos de experiência. nova geração em Rodrigo Pinto! Em Rodrigo Pinto! Dá rumo lá assim, Keleirinha! Preto pra vir a microfone! Novo atende! Novo atende! O que é isso? 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 O que é isso?